E tá sendo indicado, não. Estou indo na linha de cima. Vai! Vai! Estou mexendo no chão. Vai! 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 Eu sei da onde você diz. Não é muito ruim. É outro problema. Você pode ter ligido. Não, meu filho, eu programa na화드�ético. Você não pode estar lá. É o clima só para mostrar. Reléci Australia. Eu não estou indo da mostra, mas eu não estou indo da mostra. Eu não estou indo da mostra. Eu não estou indo da mostra. É o botãozão aqui? É, fotinho de cara atrás.